Agora você fica com a última imagem do dia. Ativistas do Greenpeace fizeram protesto na Praça dos Três Poderes em Brasília. Eles subiram no mastro da bandeira nacional e hastearam uma bandeira com o rosto de um índio. Além disso, penduraram um banner com um trecho do hino nacional. Depois, alguns manifestantes se acorrentaram na base do mastro. Segundo o Greenpeace, esse protesto é contra os projetos de lei que, de acordo com os ativistas, ameaçam os direitos indígenas.